Uma cédula de dinheiro tem mais de 20 elementos de segurança, mas identificar uma nota falsa não é tão fácil quanto parece. Antigamente, com menos tecnologia, bastava mirar a nota no contraluz para ver de cara a falsificação. As cédulas não tinham essa marca d'água, que é esse desenho transparente. Mas, com o avanço dos equipamentos que fazem a impressão, isso já faz parte das falsificações. Hoje, as quadrilhas estão bem especializadas em fazer cédulas falsas com uma qualidade muito boa, muito parecida com as cédulas verdadeiras. Apesar de eles não conseguirem chegar lá, porque a qualidade ainda não conseguiu chegar a esse ponto, hoje em dia, a qualidade deles está muito boa. Os elementos de segurança da cédula hoje estão tentando imitar muito bem esse negócio. Tem que ter um cuidado muito grande na hora de receber cédulas hoje. A perícia da Polícia Federal conta com essa máquina, que identifica todos os sinais de uma cédula falsa. Com o Super Zoom, já dá para ver, por exemplo, a diferença das microimpressões. Na cela verdadeira, você vê bem definido as imagens, bem definidas. O 2, dentro dele, você vai ver essas microimpressões, que são microimpressões do número 200, que é bem nítido, você consegue ver, bem definido. Já na falsa, eles não conseguem essa definição, porque a qualidade da impressão não consegue chegar nunca a essa aqui, porque essa aqui é uma máquina específica que a gente tem na Casa da Moeda, certo? A cédula, você vê aqui também que a qualidade da imagem da cédula falsa é bem fraca, é uma qualidade bem inferior, não tem como. Isso aqui a gente consegue ver através desse aparelho aqui, que é um aparelho que a gente tem na Polícia Federal, que é usado para identificar a cédula falsa, e a questão também é os documentos falsos. Mas calma, dá para fazer isso usando apenas uma lupa. Você tendo uma lupa simples na sua loja, no seu comércio, lá no seu caixa, você consegue identificar. Você coloca a lupa, você vai conseguir ver se você consegue ver essas microletas, porque se conseguir ver as microletas, certeza é verdadeira. Agora, se não aparecer essas microletas aqui, provavelmente a cédula é falsa. O equipamento também identifica a falsificação com a luz ultravioleta. O número 200 brilha, mas cuidado, os criminosos também tentam imitar esse elemento de segurança. E há diferença. No caso da cédula verdadeira, você vê que a qualidade da tinta, da impressão, é uma qualidade bem alta, é uma qualidade bem inferior. Apesar de eles tentarem imitar, você está vendo que eles tentaram imitar o que é feito aqui, normal, com a tinta fluorescente. E aí, nesse caso, para você identificar, é preciso adquirir uma caixinha com a luz ultravioleta ou a luz negra. O tipo de papel também pode ser facilmente identificado. Quando você pega no papel, você vai sentir aquela diferença. O papel da cédula falsa é um papel mais liso. O papel da cédula verdadeira não. O papel, você sente uma aspereza nele. E outra coisa, esse papel da cédula verdadeira, você pode, quando você molha ele, o dinheiro não dissolve que nem um papel normal. É um papel de qualidade alta. Então, você também vê isso, é um elemento de segurança, entendeu? Que eles não têm como adquirir esse papel. Esse papel é só vendido para a Casa da Moeda. Na semana passada, a Record Goiás mostrou um caso de uma vítima que vendeu um computador por 4 mil reais e recebeu tudo em notas de 100 reais, falsificadas. O homem só desconfiou porque o número de série das notas eram iguais. Minha mãe entrou em contato com a tia dela e ela trabalha na notária. Ela falou assim, suspeita essas notas, as notas são muito novas, né? E vê a qualidade da nota. Aí a gente foi, na quarta-feira a gente ia depositar, mas era feriado. Então, a gente não foi. E a gente começou a conferir. E quando a gente começou a conferir, viu que as notas, as numerações estariam todas iguais. Falei, está errado. E isso já é mais uma dica para não ser vítima desse tipo de crime. Provavelmente o falsário, ele não imprime cédulas com vários números de série. Ela vai ter um número de série repetido. Se tiver um número de série repetido, na mesma hora você pode ter certeza que é falso. Se tiver duas, uma cédula com dois números repetidos, já é falso. Não existe cédula com o mesmo número. A Polícia Federal recebe diariamente pacotes, como esse dos Correios. São encomendas de dinheiro falso apreendidas. Eles mandam para qualquer lugar do Brasil. E eles mandam através do Correio. Hoje em dia a gente tem uma grande apreensão no Correio de cédulas falsas. Eles encaminham para todas as partes. No estado de Goiás aqui, todas as cidades aqui, a gente já pegou envelopes de cédulas falsas e encaminhados para essa cidade de Goiás. É, mas para quem acha que nesse tipo de crime não há punição, está enganado. As pessoas pensam que não, que não vai ser descoberto. Mas a gente, na Polícia Federal, a gente faz um controle muito grande de ter um sistema de verificação, de checagem de vários locais para chegar realmente a essas quadrilhas que são elas que produzem em determinado local e distribuem para o Brasil inteiro. A dica principal é, trabalhe com o PIX. E se não tiver outro jeito, atenção máxima com as cédulas de dinheiro. Não tenha vergonha de conferir uma a uma.